A continuação, Edson Aparecido da Silva vai tomar a palavra que o faz desde a própria vez. A continuação, Edson Aparecido da Silva vai tomar a palavra que o faz desde a própria vez. A equipe do saneamento contra a privatização e também a Federação Nacional dos Urbanitários da CUT, que é uma entidade nacional que representa os trabalhadores da área de saneamento, energia e meio ambiente. Bom, para a gente situar um pouco o universo da nossa intervenção aqui, é importante a gente ter a dimensão, principalmente para quem não é brasileiro, de que o Brasil é um país grande, tem mais de 170 milhões de habitantes, 5.665 municípios e 27 estados. O Brasil, como os outros países da América Latina, principalmente, enfrenta sérios problemas ainda na área de saneamento, em que pese o novo momento que o setor atravessa hoje. Então, a nível geral, o Brasil tem, segundo dados do ISNIS, o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, tendo como base o ano de 2008, que foi a última publicação, o Brasil tem 80,2% da sua população atendida com água, coleta de esgoto, 43,2%, tratamento de esgoto, 34,6% em relação ao esgoto que é coletado, não o esgoto que é produzido. E a gente enfrenta graves problemas, principalmente com relação à coleta de esgoto, na região norte do país. Mas, mesmo com relação à água, a região norte ainda tem uma grande debilidade, tem um pouco mais, um pouco mais da metade da sua população é atendida com água tratada. Então, os desafios ainda são muito grandes. Com relação à divisão da prestação de serviços de saneamento no Brasil, hoje, cerca de 80% da população brasileira é atendida pelas companhias estaduais de saneamento, criadas todas no início dos anos 70, através do plano nacional de saneamento da época. Então, ou seja, a grande parte da população é atendida por essas empresas, são as empresas estaduais. Você tem uma outra parte da população, cerca de 10%, atendida por serviços próprios municipais, e o setor privado atende cerca de 10% da população, e eles têm a perspectiva de ampliar o atendimento que tem hoje no país. É importante, nessa parte do panorama da prestação de serviços no Brasil, a gente entender que, em que pese a maioria da população é atendida por empresas estaduais, empresas públicas, a participação do setor privado nessas empresas, ela é muito grande e se dá de diversas formas. Uma delas é o grande nível de terceirização que essas empresas têm hoje, que se torna um problema tanto para os trabalhadores das empresas, para os trabalhadores terceirizados e para a população que recebe o serviço. Isso em função da precarização do trabalho, provocado pela terceirização e pela, normalmente, péssima qualidade da prestação dos serviços. A outra forma de participação do setor privado é, que é uma outra modalidade, que é através da disponibilização de ações na Bolsa de Valores das empresas mais importantes do país, que faz com que o setor privado, através da compra de ações, tenham participação nessas empresas. Das 24 empresas estaduais que ainda existem, acho que umas três ou quatro já negociam suas ações na Bolsa de Valores. A mais importante é a Sabesp, aqui em São Paulo, que já chegou a ter o Sabesp Day, na Bolsa de Nova Iorque, já que ela negocia uma parte, vinte e poucos por cento das suas ações na Bolsa de Nova Iorque. Então, essa, e tem também a Copasa em Minas. Então, essa é uma outra forma de participação do setor privado. Onde o setor privado atua diretamente, a modalidade de participação também são várias. Então, ou eles têm a concessão plena dos serviços, onde eles operam o serviço de água e esgoto, ou só água, ou só esgoto. Então, existe uma variedade na modalidade de participação do setor privado no saneamento no Brasil. O país, hoje, ele vive um momento histórico no setor de saneamento, sobretudo por dois motivos. Primeiro, em função do novo marco regulatório que tratou do setor. a Lei Nacional de Saneamento, que definiu as diretrizes para o saneamento no Brasil. É uma lei que reflete o consenso possível da sociedade brasileira, na medida em que ela foi construída com a participação de vários segmentos da sociedade que atuam na área. Não só a Lei Nacional de Saneamento, mas também como a Lei de Consórcios Públicos, que eu acho que é o que mais nos interessa nesse debate sobre parceria público-público, que é a Lei 11.107, de 2005. E ela significou um grande avanço porque o país viveu 20 anos sem nenhum marco legal. E também por causa dos recursos que hoje são disponibilizados para o setor, através do programa de aceleração do crescimento, tanto se somar o PAC-1 e o PAC-2 só para a área de saneamento, são cerca de 80 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados para o setor. Ou seja, existe um rompimento de um contingenciamento de recursos grandes que marcou o setor de saneamento no Brasil durante muitos anos. Com relação à parceria público-público, no Brasil, apesar de ela já existir há muito tempo, através da modalidade de consórcios, onde os municípios se consorciavam para poder executar algumas tarefas que seriam muito difíceis para o município executar sozinho, essa modalidade foi reforçada a partir da sanção pelo presidente Lula, da Lei nº 11.107, como eu já disse. Para vocês terem uma ideia, em 2001, portanto, nove anos atrás, o Brasil já tinha cerca de 3.400 consórcios, ou seja, municípios consorciados para prestar serviços na área de saúde, que, aliás, já tinha quase 2.000 consórcios, na área de educação, habitação, saneamento, esgoto, lixo e até processamento de dados. Com o advento da Lei nº 11.107, a possibilidade de consorciamento de municípios para executar essas tarefas ganhou muita força, porque hoje os consórcios podem se financiarem, podem captar recursos. Então, isso significou um grande avanço para essa experiência. É claro que a lei de consórcios não impede que, por exemplo, um grupo de municípios se consorcie e entregue, por exemplo, operação de serviços de saneamento para o setor privado. Mas, de qualquer forma, a possibilidade contrária, ela é muito mais plausível. Com relação, a gente tem aqui, pelo menos no nosso setor, uma experiência muito concreta do que a gente pode chamar de parceria público-público, que é o caso de Rondônia, que é um estado do norte do país, em que, há 10 anos atrás, a empresa de saneamento estava numa situação pré-falimentar, os trabalhadores com 90 dias de greve, cinco meses sem receber salário, e a empresa para fechar as portas. E os trabalhadores, então, da empresa, eles propuseram o que a gente chamou de gestão compartilhada da empresa, um processo de negociação entre os trabalhadores da empresa e o governo do estado, na época, e a experiência já se vão 10 anos. O presidente da empresa, ele é indicado pelo governador do estado, e os dois outros diretores, o diretor administrativo e o diretor técnico e financeiro, e o diretor técnico, são indicados pelos trabalhadores. É uma experiência interessante, que salvou a empresa, em que pese ainda os graves problemas que Rondônia tem, com relação ao saneamento, assim como a outros estados da região norte. Por fim, eu acho que nós precisamos debater quais são os desafios que estão colocados para nós, no Brasil e na América Latina, nem por que não dizer no mundo, sobretudo as regiões mais carentes desse serviço tão essencial, que é o saneamento. No nosso caso aqui, eu acho que o grande desafio nosso é fazer com que o marco regulatório do setor de saneamento seja efetivamente aplicado, coisa que não está plenamente garantida, ou seja, tem que ter uma grande mobilização da sociedade para que isso ocorra. Segundo, é preciso ter as empresas de saneamento no Brasil, e acho que serve para o mundo, principalmente na América Latina, elas têm que ser democratizadas. As empresas aqui, principalmente, foram criadas no auge da ditadura militar, e elas trazem com elas, até hoje, esse ranço da ditadura que o Brasil viveu nos anos 70, quando dá a criação dessas empresas. Uma outra questão, nós precisamos brigar muito, lutar muito, para que haja uma democratização das agências reguladoras no Brasil, sejam elas de saneamento ou de outros segmentos da economia brasileira, garantindo a participação da sociedade. As últimas duas coisas. Eu acho que nós precisamos acabar com a retórica da importância da aliança do movimento sindical com o movimento social, e transformar isso numa realidade. Ou seja, o movimento sindical, ele precisa, de fato, criar mecanismo para trazer para junto dele, para essa luta, a defesa dos interesses da sociedade. E eu acho que a capacitação e qualificação para a atuação dos movimentos sociais e populares nos vários instrumentos de controle social e de participação popular já existentes, ou que venham a existir, é fundamental. Então, acho que esses são alguns breves desafios que eu queria levantar para a gente discutir aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.